Meu nome é Heloise, eu sou docente da UFABC e também ex-aluna egressa da UFABC. Durante toda a minha vida acadêmica, trabalhei na área de sistemas de controle, principalmente teoria de controle e aplicações, e a minha linha de pesquisa principal é nessa área. Então, eu trabalho com sistemas intervalares, controle robusto e análise de estabilidade robusta também, que significa o quê? Qualquer não linearidade que não foi modelada dentro da mecânica ou do modelo do sistema, ou incertezas paramétricas, então a gente faz o modelo de um sistema, mas a gente não conhece os valores dos componentes de uma forma exata, a gente tem tolerâncias, a gente tem questões que a gente não modela perfeitamente, que a gente considera simplificações do modelo, inclusive distúrbios que podem acontecer no ambiente ao qual o modelo está inserido. E a gente faz, então, essa modelagem matemática através de uma descrição que a gente chama de análise intervalar. Então, a gente usa uma abordagem intervalar, ou seja, a gente transforma esses parâmetros que a gente não conhece em intervalos numéricos. E a partir disso, a gente desenvolve técnicas de controle via análise intervalar para lidar com essas incertezas de forma robusta. Ou seja, a gente encontra um único controlador, uma lei de controle, que é capaz de controlar o sistema dentro de qualquer combinação desse intervalo de incertezas. Atualmente, nos últimos anos, eu tenho procurado aplicar isso em plantas inicialmente didáticas de forma a transformar essa ciência em uma tecnologia, ou seja, de fato, em algo que seja aplicado num sistema real. Já têm sido feitos alguns experimentos em plantas reais didáticas com bons resultados, resultados promissores. E a gente tem, então, avaliado quais são as vantagens e desvantagens de utilização dessa técnica em comparação com outras que já são utilizadas. Além disso, eu também tenho trabalhado com essa e outras técnicas de controle para, por exemplo, controle de atitude de foguetes, de foguete modelismo. E esse tipo de controle, ele é muito raro de ser encontrado, né? Você fazer o controle de atitude do foguete para esse tipo de competição, e isso pode ser um ganho bastante interessante do ponto de vista da comunidade aeroespacial porque a gente consegue um controle muito maior da trajetória e, quando a gente está trabalhando com cargas sensíveis, isso pode ser uma questão importante, né? Então, tanto para a segurança do sistema quanto para controle mesmo da trajetória, você saber corrigir pequenos desvios que possam acontecer em tempo real. Então, isso é mais uma coisa que eu trabalho. E também uma outra linha de pesquisa está relacionada mais com a parte da educação e engenharia. Durante a pandemia, principalmente as disciplinas que eu ministro na área de controle, eu ministro outras disciplinas também afins, mas na área de controle a gente tem bastante necessidade de práticas laboratoriais, para que os alunos consigam compreender de forma melhor os conceitos teóricos, vivenciando isso no laboratório, na prática, em sistemas reais, em sistemas didáticos que podem ser aplicados na prática. E durante a pandemia a gente perdeu essa possibilidade, né? Com as aulas no remoto e toda aquela situação difícil que a gente se encontrou. E, naquele contexto, então, eu tive a ideia de criar um aplicativo de celular para os alunos estudarem e entenderem os conceitos teóricos que são ministrados principalmente nas disciplinas de controle. Então, além dele ser, dele conter exemplos voltados à prática e também algumas simulações que os alunos podem visualizar de forma mais simplificada os problemas relacionados com sistemas de controle, a ideia do aplicativo é também colocar aplicações específicas para a engenharia de interesse. Então, a gente tem hoje dois módulos com interesse em expandir, né? Em mais módulos, mas a gente tem os módulos de engenharia aeroespacial e engenharia de controle, que são dois módulos com conteúdos complementares e também suplementares, tá? Então, tem alguns conteúdos que cabem para ambos, mas os exemplos práticos são aplicados àquela engenharia, o que torna a visualização daquela teoria muito mais fácil dentro das aplicações da sua área de interesse, a sua área de estudo. Então, esse é um aplicativo que a gente desenvolveu em parceria com os alunos aí e estamos ainda, continuamos em desenvolvimento, é mais uma área aí que a gente trabalha. Legenda por Sônia Ruberti